Aposentados e pensionistas do INSS estão dando pulos de alegria e eu explico porque nesse vídeo eu acredito que você talvez seja uma dessas pessoas, eu conheça alguém que esteja nessa situação, então por favor, não vamos esquecer de ajudar as pessoas compartilhando esse vídeo agora nas suas redes sociais. Eu vou trazer dois fatos que podem ajudar esse público, então eu conto com a sua ajuda, compartilhando esse vídeo lá no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, já deixando aquele like, aquele joinha da confiança. Lembrando que as nossas redes sociais hoje são o principal meio para conquistar os nossos direitos, então quanto mais você comentar, mais você compartilhar, mais deixar o seu like, mais pessoas vão saber disso e mais pessoas vão conquistar o seu direito. Canal Drone Diário aqui há cinco anos correndo atrás dos direitos de aposentados e pensionistas do INSS, eu espero de coração estar ajudando. Se você ainda não é inscrito, não é inscrito nesse canal, já aproveita essa oportunidade, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo. É de graça, vocês não pagam nada por isso, por esse trabalho que eu faço todos os dias. Só conto com a sua participação e é claro, quero agradecer o carinho que eu tenho recebido das pessoas nos comentários, deixando aqui um forte abraço de agradecimento. Sejam todos muito bem-vindos, que Deus abençoe a cada um de vocês, eu acredito que vocês possam ajudar as outras pessoas. Olha, sabendo da vulnerabilidade das transações que envolvem os contratos de empréstimos consignados, aquele empréstimo que tem desconto na folha de pagamento do beneficiário do INSS, que teve uma série de problemas agora recentemente, em março de 2023, que foram solucionados, uma vitória para os aposentados e pensionistas que precisam desse benefício, que tiveram a taxa de juros reduzida pelo governo, acontece que estão aparecendo inúmeras ocorrências de fraudes em todo o Brasil. E a lei é clara sobre o fato de que os bancos, as instituições financeiras, assumem um risco nesse negócio, devendo, portanto, devolver em dobro o dinheiro com acréscimos legais, os valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, inciso único do Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, aqui nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns fatos que você pode estar vivenciando ou alguém que você conheça. Por isso que é importante você acompanhar e compartilhar o vídeo. Vamos para um exemplo clássico, uma pessoa que recebe um salário mínimo do INSS, que tem que sobreviver com um salário longe de seu ideal. Nós sabemos que, segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE, esse salário deveria ser pelo menos cinco vezes maior, pela pessoa ter pelo menos um mínimo de dignidade aqui no Brasil. Essa pessoa vive, portanto, no limite financeiro, a fim de tentar suprir as necessidades da sua família, esposo, esposo, netos, filhos. Assim, ele recebe a título de benefício do INSS, que é direcionado para gastar com o básico, ou seja, alimentação, tratamento médico, medicamentos. E às vezes isso pode ser ainda pior. Imagina uma pessoa que recebe uma aposentadoria por invalidez, que ainda corre o risco de perder o seu benefício numa dessas revisões do INSS, as pessoas que têm menos de 60 anos. Enfim, para completar o quadro aqui, a pessoa fica indignada, ela não aceita a situação ao descobrir que vem recebendo a aposentadoria com descontos que não autorizou. O que deveria ser um salário mínimo, que já não é o suficiente, pode vir até menos do que a metade. Valores esses cobrados ilegalmente da sua aposentadoria, do seu benefício do INSS. Diante desse fato, a pessoa tem uma dificuldade de descobrir como estão sendo feitos esses descontos que ela não autorizou. Ela passa a correr atrás de instituições financeiras, até do próprio INSS, e acaba caindo ali nas mãos até de um advogado para tentar solucionar o caso com um especialista. O X da questão aqui é bem simples. Bem simples a questão. Existem inúmeros registros de empréstimos consignados, de instituições bancárias, alguns que a pessoa realmente autorizou, e outros, tantos, não contratados e com desconto na folha de pagamento. Lá do INSS, inúmeras parcelas são descontadas indevidamente e com previsão de ficarem muitos anos. Tem alguns descontos que podem perdurar até por sete anos. Nesse sentido, o prejuízo material deverá ser restituído para o aposentado pensionista em dobro e com coerção monetária, quando não foi autorizado. Olha, para esse aposentado, o benefício com baixo valor, os contratos de empréstimos consignados, junto a instituições financeiras no seu nome, através de uma perícia grafotécnica, pode ser constatado que a assinatura não é sua, que não foi feita de próprio punho, portanto, sendo falsa. Então, essa pessoa desconhece referidos contratos, pode não ter celebrado, e muito menos assinado esse documento. Nunca aconteceu do documento ir para que a pessoa pessoalmente tivesse feito a autorização. Enfim, essa pessoa acabou sendo vítima de uma fraude. Diante dessa questão, contudo, como eu disse a vocês, a justiça garante a liberdade e também, é claro, que seja restituído esses valores em dobro e, como eu disse, com correção e juros. A autorização do empréstimo consignado sem a anuência e a assinatura do aposentado, beneficiário do INSS, utilizando os seus dados e depois lançando os seus benefícios, e a prestação de serviços para essas instituições bancárias, e também do INSS, e demais deficientes, por isso deixam de exercer esse cuidado necessário pelas transações. Então, nesse caso, é necessário a inversão do ônus da prova nos moldes do artigo 3º, inciso 2º e 6º, os incisos 8º da Lei 8.078 de 1990, dada a relação do consumo, direito do consumidor existente ao estado de hipossuficiente da vítima, na maioria das vezes resta aprovado para que as instituições demonstrem e comprovem de forma robusta e efetiva a existência legítima e autêntica de contratos de empréstimo consignado, então, gerados assim, a suposta dívida desses recorrentes. Então, você tem que ter a absoluta certeza que você não autorizou o crédito. Primeira questão aqui, não utilize esse crédito que cai na sua conta. Muitas das vezes, nós achamos vantajoso chegar na conta bancária e encontrar um valor. Só que, se esse valor não for autorizado por você e houverem descontos, a primeira situação, você deve procurar o banco, procurar o INSS para resolver. E, é claro, até mesmo os órgãos de proteção ao consumidor. Lembrando que, se a questão não for resolvida, você deve procurar um advogado para ter não só o desconto retirado da sua conta bancária, mas devolvidos todos os valores em dobro e com correção. Então, aposentados estão dando pulos de alegria porque hoje tem o seu direito garantido, uma vez que pode ser constatado através de documentação, contratos, se ele autorizou ou não. Segunda oportunidade aqui também de ganhar o dinheiro é a respeito de indenização. Eu vou trazer para vocês aqui um banco condenado a indenizar aposentado por empréstimo não contratado. Vou dar um outro exemplo aqui. A manutenção de débitos não contratados podendo comprometer a renda da pessoa que fere o princípio da dignidade humana. Esse aqui vou deixar para vocês, inclusive, quem tiver interesse até o número do processo. Vai ficar aqui na descrição do vídeo esse exemplo. Com esse entendimento, a 19ª Vara Civil da Comarca de Goiânia deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender a cobrança mensal de parcelas referentes ao contrato de crédito consignado na folha de pagamento de uma aposentada de acordo com o processo. A vítima teria sido enganada ao adquirir um crédito consignado num definido banco que eu não vou citar o nome aqui. A aposentada afirma que começou a ser aliciada pela empresa fulano digital que ele ofertando empréstimos de 12 mil a 2 mil reais, dependendo do valor, variavam de 12 mil 723,74 e 2 mil 571,49 o valor chegou a cair na conta da aposentada mas ela afirmou que não tinha interesse no serviço e devolvou o valor por meio de PIX de acordo com o processo pouco tempo depois a aposentada descobriu vários descontos indevidos na sua conta em sua defesa informou que não houve por parte da autora a assinatura de nenhum contrato ou concordância com a realização de tais empréstimos sendo que como nós vimos aí a autora devolveu a quantia através de uma transferência de PIX para as empresas a juíza do caso afirmou na decisão defira o pedido de tutela de urgência para determinar que o banco suspenda a cobrança mensal das parcelas da folha de pagamento da autora em 15 dias sobre pena de multa diária de 500 reais a 20 mil reais isso é multa diária estou falando de indenização a juíza ainda afirmou o perigo de dano ou risco o resultado útil do processo ficou igual comprovado uma vez que a parte autora tem suportado descontos mensais na sua folha de pagamento em condição abusiva considerando-se débitos supostamente não contratados e a suspensão de contratos nesse momento processual deve-se a deferida considerando o princípio da dignidade humana portanto a manutenção dos descontos poderá comprometer a renda da autora concluir a juíza a vítima foi representada por advogados especialistas é claro vou deixar para vocês essa matéria aqui do conjur.com.br é um site jurídico vou deixar na descrição aqui para vocês essa matéria para quem tiver o interesse quiser seguir também vou deixar outra matéria aqui do rotajuridica.com.br são dois sites jurídicos onde você vai poder ler essas informações com maior riqueza de detalhes mas a questão aqui é bem simples os aposentados podem dar pulo de alegria uma vez que se encontrarem descontos não autorizados lá no seu extrato bancário da previdência social além de terem que devolver em dobro pagar juros e correção existe a questão de multas e também indenização exatamente indenização então encontrou desconto na sua folha de pagamento do INSS que não foi autorizado primeira questão não utilize o dinheiro que foi depositado ali vá através de um advogado saber as formas com as quais você pode tentar resolver isso administrativamente e se não for resolvido a justiça além de retirar os descontos vai indenizar você para que você não tenha prejuízo compartilhe essa informação porque tem acontecido e muito esse tipo de situação e as pessoas muitas das vezes acabam aceitando e o pior de tudo algumas delas nem tem o montante depositado tem apenas os descontos na folha de pagamento estão sendo vendidos alguns kits criminosos saiu até em reportagem aqui na televisão recentemente no programa de circulação aí no domingo também não vou citar o nome falando sobre os criminosos que roubam as informações do INSS infelizmente alguns funcionários do INSS vendem essas informações esses funcionários também são criminosos vão ser localizados vão pagar por isso mas a questão é vendida essa informação informação tão séria que muitas das vezes dá para desbloquear a função de empréstimo consignado lá no meu INSS aí a pessoa tem o desconto do nem está sabendo o dinheiro foi utilizado por outra pessoa então tem que se correr atrás dessas situações para você não ser prejudicado não ser prejudicado a justiça sim está devolvendo em dobro pagando indenizações então os aposentados e pensionistas podem dar pulos de alegria comemorar mais essa vitória e eu conto com a ajuda de vocês para estar divulgando essa situação para que isso não continue acontecendo daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo que Deus abençoe a todos meu muito obrigado pela sua presença pela sua participação se você ainda não é inscrito já aproveita essa oportunidade inscreva-se agora ative o sininho das notificações para receber os vídeos você não paga nada por esse trabalho informativo e eu sigo aqui buscando notícias e informações sempre para ajudar a todos vocês forte abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí